Todo poderoso Seja o centro do meu ser Tome em tuas mãos E mostra-me o teu reino Com o meu corpo Eu te glorificarei Te dou meu coração Faz nele a tua tenda No teu altar A tua casa Que eu seja o lugar Onde tu és adorado Noite e dia Eu estou em ti Tu estás em mim Como foi no teu jardim Senhor Tu és santo Todo poderoso Seja o centro do meu ser Tome em tuas mãos E mostra-me o teu reino Com o meu corpo Com o meu corpo Eu te glorificarei Te dou meu coração Faz nele a tua tenda No teu altar Eu te glorificarei Eu te glorificarei No teu lugar Senhor Tu és santo 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 Tu és santo, Tu és santo, Deus. Tu és santo, Tu és santo, Deus. Tu és santo, Tu és santo, Deus.